Nesse carnaval que acontece de quatro em quatro anos, a animação é tanta que o Brasil inteiro vira um pouco Ivete. Vai! Volou! Nossa, Jorge, que festa é essa? Nem é jogo do Brasil. Futebol. Linguiça é a calabresa do Perdigão. Como você quer que eu não me empolgue? Que jogo é esse? Sei lá. Ative seu modo Ivete com Perdigão. Torcer junto tem sabor de Perdigão.